Eu só não sei voltar atrás, mas de uma vez eu nem pensei Eu só me perguntei, pensei meu Deus, como é que faz Pra decidir por algo que é pra sempre, como sentir Como é que foi pra me criar, como é que foi pra me formar Um ser humano com decência e a luminescência Capaz de abrilhantar a luz dos pensamentos meus Como é que foi me manter sã, como é que foi me manter salva da maldade de crescer Como é que foi pra escolher por me chamar de Gabriela 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 Como é que foi não desistir de mim, como foram me seguir Como é que eu consegui dizer aquilo que eu só sei sentir, eu só senti Ardeu no peito, eu proferi, cantei pra Deus e o mundo mesmo Sem saber quem ouvi, mas eu gritei pra mim Esprovejei e discuti com meus demônios caricatos E os meus atos teatrais Encarnei meus ancestrais, mostrei que somos sim iguais Nós temos braços, temos pernas, amamos eles, elas, ambos, enfim Somos Gabriela 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 Será que é isso que é crescer? Será que é mesmo não entender? Olhar pra frente e enxergar somente o metro que correr Será que é só não parecer? Que não se sabe o que fazer Será que é ter que se ater em não ter medo de sofrer? Como é que eu sei que eu cresci? Como é que eu escolhi crescer? Como é que eu não me corrompi sem nem saber o que ia ser? Será que eu nasci assim? Só sei que eu cresci assim E eu não quero e nem posso e nem vou morrer assim Mas sou assim, sou Gabriela 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 Será que esse chatal da paz que vendem nos comerciais Será que são esses minutos de alegria e nada mais? Será que existe algo a mais e eu tenho que correr atrás? Mas eu me acostumei com o caos, então agora tanto faz e o meu cais é Gabriela 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 Eu só não sei voltar atrás, mas de uma vez eu nem pensei Eu só me perguntei Pensei, meu Deus, como é que faz pra decidir crescer? Meu Deus, como é que faz pra ser Gabriela 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 Gabriela